financeira e orçamentária na quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.429, barra 2018, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A presidência avoca a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.429, barra 2018, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma original. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D, do regimento interno. A proposição em análise visa autorizar o Estado, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013, é assumir o passivo financeiro da Fundação Educacional de Carangola, da Fundação Educacional do Vale de Jequitonha, da Fundação de Ensino Superior de Passos, da Fundação Educacional de Ituiutaba, da Fundação Cultural Campanha da Princesa e da Fundação Educacional de Divinópolis, cujas atividades de ensino, pesquisa e extensão e gestão acadêmica foram absorvidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais. A soma dos passivos a serem assumidos das fundações supracitadas não poderá exceder o valor de R$ 100.712.425,09, conforme apurada em auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, atualizado monetariamente até a data de quitação. O projeto visa autorizar ainda a extinção da personalidade jurídica das fundações de ensino superior, elencadas anteriormente, com a formalização do ato no serviço de notas e registro competente. A Comissão de Constituição e Justiça em Análise Prevular concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, ressaltando que, do ponto de vista do conteúdo, iniciativa e competência, a proposta não apresenta óbvices. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposição meritória e destacou que a assunção do passivo pelo Estado gera confiabilidade às relações estabelecidas entre as entidades absorvidas pela UENG e seu corpo docente e dissente, bem como a todos aqueles que, direta ou indiretamente com ela, se relacionam. Por isso, ratificou o entendimento na Comissão de Constituição e Justiça e opinou pela aprovação do projeto. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário competência dessa comissão, cabe destacar que a matéria em tela implica criação de despesas para o erário no valor de até R$ 100.712.425,09, conforme disposto no parágrafo único da proposição, uma vez que a despesa não é de caráter continuado, ela está condicionada a atender os pressupostos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal dispositivo obriga que a geração de despesas seja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e de adequação à Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais elaborou um relatório de auditoria para cada fundação a ser absorvida pela UENG, detalhando todo o passivo a ser assumido pelo Estado, com a respectiva metodologia de cálculo, resultando no valor estimado já citado. Adicionalmente, aquele órgão de controle interno também apurou que a aprovação do projeto em estudo implicará na incorporação de um ativo patrimonial ao Estado no valor estimado de R$ 149.627.005,27,00, superior, portanto, ao passivo assumido. Desta feita, nobres colegas, a despeito do impacto orçamentário financeiro da matéria em apreço, verificamos que haverá a incorporação de um ativo patrimonial superior ao passivo assumido pelo Estado e que a não aprovação da proposição, além de contrariar o disposto na Lei nº 20.807, de 2013, poderá aumentar a necessidade de recursos adicionais para quitação do passivo devido às correções monetárias e multas. Sendo assim, concluo em face do exposto pela aprovação em primeiro turno do projeto de Lei nº 5.429, barra 2018, na forma original. Esta, este é o parecer, em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos nobres colegas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, desde já quero agradecer aqui a participação do deputado Gustavo Corrêa, deputado Tadeuzinho, deputado Bosco, e cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 17h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.